Pela sexta-feira, pede escasso e poeira Menino que se achava dono da quebrada inteira Dibicando pipa, saudade dessa idade Nunca tive nada, mas tinha minha vaga Entre o sonho da bicicleta, quem sabe a mobilete Carro de rolimã não atiçava as pires E que se exploda o personagem que quer me ver infeliz Que olha pro meu troféu, mas não vê minha ziga Os vizinhos charopando que são desses cara preta Não vou perder meu tempo, indireta na minha letra Essa dona sensual, nasce com minha mente Me deixa muito louco, sem usar intorpesente Mas eu sou paciente, porém bem delinquente Os olhos observam, mas o coração que... Começo pode ser final, final pode ser começo A escolha de um sonho, claro que vai ter o preço Hoje é rolê de aro vinte, champanhe nessa suíte Tá vendo o lado bom, mas não me viu nos madeirite Então quer me taxar de boy? Não sabe o meu passado Quem disse que o favela não pode morar? E dá um frevo tipo aqueles que rola lá em Dubai Acorda no outro dia com a ressaca aqui Lembrei daquela sexta-feira Pé descalça e poeira Menino que se achava dono da quebrada inteira Dibicando pipa, saudade dessa idade Nunca tive nada, mas tinha minha vaga Entre o sonho da bicicleta Quem sabe é a mobilete Carre de rolimã não atiçava aspiri E que se exploda o personagem que quer me ver infeliz Que olha pro meu troféu, mas não tem minha cicatriz Os vizinhos charopando que são desses cara preta Abaixão, abaixão, abaixão Me deixa longe dessa idade Não vou perder meu tempo, vim direta na minha letra Essa idade é sensual, mais que minha mente Me deixa muito louco sem usar entorbencente Mas eu sou paciente, porém meio delinquente Os olhos observam mais o dor Eu quero o Luan sorrindo e a tristeza na lona Os pivete jogando nos times de Barcelona E se hoje tá de Nike e já teve com os pés no chão Pra provar que o corpo pobre e a mente rica faz milhões Quantas vezes meu choro já regou meu sonho O pensamento alto igual não vem no céu Talvez seja por isso que hoje compõe